Essa fruta é a única que eu ainda não comi aqui no King Legacy, e eu vou comer agora com vocês. Ai, será se essa fruta é boa? Come! Essa fruta é a Gold Fruit, e ela tem alguns ataques, como essa daqui do Z. Opa, uma moeda? Caraca, literalmente! É uma moeda! E vamos ver, será que vai acontecer uma explosão? Caraca! Que ataque lindo, e dá muito dano! Toma, 9 mil de dano. Tá, agora o X, o X faz o quê? Toma! Caraca, duas mãos de ferro! Duas mãos de Golden, né, eu diria. Agora o ataque C, tô curioso pra saber. Toma. Eita, esse daqui eu não entendi muito bem. Vamos ver um pouquinho mais de longe. Toma. Ah, também não entendi. Esse ataque C eu não entendi. Se você souber, me explique, por favor. A V, agora que é pra seu ultimate. Ah, uma corrente. Ó, prendi ele por um tempo. Agora o último ataque, e é o ataque E, que provavelmente é um voo. E deixa eu ver. E? Ih, não é não. Caraca! Ó, olha que da hora! Nossa, esse ataque aqui é o mais legal que tem.